A ex-Big Brother Brasil Angela, gente, também veio assistir o filme com Sabrina Sato. Mas é claro que eu fiz uma pergunta indiscreta pra ela. Se afinal, na final do reality show, onde ficou ela, a Clara e a Vanessa, se ela foi convidada a dar uns beijinhos de três. Ah, safado! Ah, eu perguntei. Menina, me conta como que tá essa vida de ex-BBB aí. Ah, tá agitada. Você sabe como é, né, Iris? Agora é muita coisa acontecendo. Ainda tô me acostumando com essa vida. Peraí, tu não achou ruim, né, eu ter ficado em segundo lugar? Não, achei eu. Não achava nem que eu ia pra final, né, então ficar em segundo foi lucro. Vai ou não vai sair pela dona? Não, jamais. Como assim? Entra lá no negócio, agora tem que ganhar dinheiro, Angela. Não, já ganhei uma coisinha já no segundo lugar, já, então não... Uma coisinha, Boninho, Boninho, vou aumentar essa coisinha, Boninho. Eu não ganhei nada. Pretende seguir carreira assim como a Grazi, a Sabrina de atriz, ou apresentadora ou repórter como eu. Tô pedalando, hein, gente? Mas tá bom. Não, pretendo sim, mas tem que estudar bastante, né, não é só querer. Então eu vou correr atrás, vou me dedicar, ver se eu entro em algum curso de teatro bom e me dedicar, porque não é só querer. É verdade. Tem que estudar, porque é um estudando e dez tirando, viu? Vai preparando. É duro. Vanessa falou mal de todo... Tudo bem, Vanessa, já te perdoei que você falou mal de mim. Ela falou mal de todo mundo lá dentro. O que você achou disso? Agora tá pagando a conta aqui fora, né? Eu nem vi, nem tô sabendo. De verdade, nem tava sabendo. Ela falou de muitos famosos, de uns meios famosos, mas falou. Não tô sabendo, não tô sabendo disso. Não, deu bafão. Até eu não vi que lá no TV Fama, a gente comentando, usar o ex dela na casa. Não sei, não sei disso não. Você acha que foi esse jeito meio desbocado dela, falar tudo que vem na boca? Gente, eu não sei, eu não vi, não tô... Mas menina, onde é que você tava que você não viu o bafão lá dentro? Não vi, não vi. E como foi ter ficado de vela lá com... Como foi, só pra encerrar, ter ficado de vela lá com as duas no final? Ah, foi gostoso. As duas são super alto astral. A gente se divertiu, comemorou bastante. Não te chamaram não pra um beijo A3? Não, não, não. Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau.